Olá, eu sou a Ana Rodella, responsável pelos fundos de crédito da Bradesco Asset. Hoje estamos aqui na mesa crédito para mostrar para vocês como selecionamos quais empresas devem compor nosso portfólio. Como vocês podem ver, os times de gestão e análise trabalham lado a lado para garantir a melhor interação possível. Olá, eu sou o Paulo Falcão, responsável pela análise de crédito. Aqui na Bradesco Asset temos seis analistas dedicados a crédito e uma equipe bastante sênior. Quando iniciamos a análise de um crédito, partimos de um ponto de vista mais amplo, das tendências macroeconômicas e da dinâmica setorial no qual a empresa está inserida. Depois disso, partimos para um olhar mais específico, onde passamos a avaliar o emissor sobre dois pilares. Aspectos qualitativos, como diferenciais competitivos em market share, e quantitativos, com análise histórica das demonstrações financeiras e projeções de fluxo de caixa. Essa segunda parte tem um viés mais técnico, exigindo conhecimento contábil relevante. Esse processo todo é conduzido pela área de análise, mas em constante discussão com gestores dos fundos para que diferentes pontos de vista e opiniões sejam considerados, a fim de melhorar ao máximo a tomada de decisão. Olá, eu sou Bruno Monteiro, do time de análise aqui da Asset. Uma outra etapa do processo de investimento em crédito é a análise da estrutura da emissão, em que a gente avalia os documentos que formalizam essa transação. Do ponto de vista de análise, a ideia é entender os mecanismos de defesa da estrutura, como, por exemplo, as cláusulas que limitam o endividamento da emissora e as garantias dessa operação. É também nessa etapa que validamos se a documentação da operação reflete os termos e condições que foram apresentados. E nesse último ponto, é essencial a contribuição dos times jurídico e regulatório, que analisam todos os documentos da operação e apontam quais riscos eles enxergam. E é normal que, quanto mais complexas as operações, mais importante seja essa etapa, em especial para produtos de crédito estruturado. Inclusive, o Victor Toffolo, do time de gestão, já gravou um vídeo aqui falando um pouco sobre isso. E depois de todo esse processo de análise, as operações que apresentam relação de risco e retorno adequada são levadas ao comitê de crédito, no qual a diretoria executiva, além de aportar experiência e conhecimento à discussão, tem o papel de aprovação do investimento. E, por fim, se for aprovado, o time de gestão é responsável por coordenar a aquisição e alocação desse ativo com os fundos de crédito. Bom, esse é o nosso dia a dia. Quer saber mais sobre os nossos fundos de crédito? Fale com o seu gerente de relacionamento ou com os nossos especialistas de investimentos. Até a próxima!